Para as meninas, para os meninos, crescidinhos ou pequeninos, criança sabe bem o que quer e não se engana, quer ficar na moda com Chiquinha Banana. Então pula, brinca, roda, gira, corre sem parar, alegria e diversão, a garotada vai gostar. Chiquinha Banana, a moda mais gostosa de usar. Chiquinha Banana, a moda da garotada, na Getúlio Centro. Chiquinha Banana. Chiquinha Banana.